dentro da galhada você vai rebocar o peixe dali se ele vai tem galho o skipping, ah do meu jeito mas eu sei eu não sei, agora esse não, 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 skip não esse cara aqui, JP Fish em Brasil aquela que ela vai tendocando na água assim né esse eu não sei não o Otávio tem um programa que gravou lá eu vi ele fazendo o skipping com o Joey pra dentro da galhada exatamente nessa situação que eu falei ele pegava o Joeyzinho assim não sei se era inclusive numa pesqueria com o Reynolds ou até com o Pedro, enfim lá dentro e aí te deixo a pergunta você fez um esqueminha de antemrosco no Joey você foi além do Joey verdade, e como é que é isso daí? a gente passa eu passava uma linha de nylon mais grossa, 0,50, 0,60 até mais grossa pode ser eu botava no anzol e daí na passada né que você coloca dentro do camarão você já passa a linha puxa ela, faz passar depois de novo passa a segunda vez a linha então ela dá uma volta dentro do camarão faz um zerinho tem um círculo tem um círculo passado naquela que o Joey ele tem um furinho pra você passar o anzol então com o próprio eu passo a linha no olhar do anzol passo o anzol puxo ele passo de novo então fica lá preso é bom passar uma colinha né às vezes ela corre né ela acaba correndo o anzol coloca ali ele fica uma voltinha em cima assim que minimamente ela defende bastante né o anzol da ponta do galho mas não evita que o peixe quando bate você fisga tem esse vídeo acho que no youtube lá do do reino de balde tem esse vídeo lá do e qual que é a bitola do flúor que você usa tem que ser eu usava 60 50 tem que ser mais pesadona é uma linha mais grossa porque se for muito fina ela não não arma né ela não arma ela acaba cedendo entorta é bom que seja uma linha mais grossa se for uma linha muito fina você tem que passar uma dupla pelo menos que fique duas linhas pra cima pra ela ter um pouco mais de resistência eu assisti no programa eu aprendi no programa eu botei em prática e peguei peixe e não me busquei no galho é legal né é demais é muito legal o Beto esse cabelo de joeca eu gosto bastante hoje eu não uso mais vai no joe mesmo às vezes dá uma enroscada vai lá perdem tempo trago pesquinha mas assim não é não é trabalhoso mas é meio chatinho você tem que ficar passando de por dentro é bom fazer em casa mais em casa deixar alguns prontos já pega o vídeo lá no youtube vai ver o videozinho lá fazendo as voltinhas ali e fica bem bem bacana você consegue dar os arremessos evita bastante o joeca pegar naqueles galhinhos finos rosque danado do joeca quando pega lá ele não solta você dá o estilingaço você tem que ir lá e tirar tem que ir lá e tirar a tua isca preferida é o joeca no plug? há uma época foi